Ribeirinhos de Bacabal vivem em estado de alerta com o aumento do nível do rio Mearim. Cerca de 16 famílias já foram retiradas de suas residências. Conversamos com o coordenador da Defesa Civil, Luizinho, que deu detalhes do acompanhamento a estas famílias. Como todos nós podemos constatar, o nosso rio está se elevando a cada dia. E nós da Defesa Civil aqui estamos fazendo a nossa parte, né? Fazendo a nossa parte, o possível para poder fazer com que essas famílias não passem peleja. Mas como eu ressalto a você, estamos fazendo os transportes das famílias, né? As famílias desalojadas, as desabrigadas. E aí dentro do possível tentar atender todas essas famílias, né? Luizinho, tem uma situação que todos os anos é rotineira. Muitas famílias só procuram a Defesa Civil para serem retiradas das suas residências, já numa situação onde a água já está praticamente dentro da casa. É, virou uma cultura em Bacabal. Na verdade não chega a ser uma cultura, né? O ribeirinho preza pelas coisas deles e aí eles só querem desocupar os seus lares quando já estão, da pior forma, né? Quando já tem água dentro das suas casas. Então eles só querem sair das suas casas já nesse estado. E isso ocasiona, provoca um aglomeramento de mudanças. E aí a gente não consegue um suporte suficiente para fazer 10, 20 mudanças ao mesmo tempo. E aí ocasiona até um pouco de desgosto dos ribeirinhos porque eles vêm me mudar, vêm me mudar, não sei o quê. E aí como eles deixam todo mundo para a última hora, tanto faz a gente ter 2, 10 caminhões que não vai ter o suporte suficiente para poder tirá-los de uma vez. Então o que é que a gente pede? A gente pede que eles se adiantem, né? Para que não possa passar por esses transtornos. porque não tem condição de a gente arrumar uma estrutura suficiente para poder fazer uma mudança de grande quantidade de pessoas que querem mudar só de última hora. Luizinho, você já tem uma média de quantas famílias já estão desabrigadas? Hoje nós já mudamos uma média de 15 a 16 famílias. Na verdade, 16 famílias entre desalojados e desabrigados. Luizinho, de acordo com aquilo que você vem acompanhando do nível das águas do rio Meari, há uma previsão de continuar esse aumento e que mais famílias possam ser obrigadas a deixar as suas residências? Sim, a gente tem esse acompanhamento através das nossas ferramentas e através das enchentes que antecederam essa. É claro que nós não vamos ter uma enchente, eu acredito que nós não vamos ter uma enchente que se iguala à do ano passado. Porém, não podemos nos descuidar. A enchente que está chegando esse ano vai ser uma enchente de médio porte, só que isso engloba uma grande quantidade de famílias afetadas. Então, nós devemos tomar o cuidado suficiente, não só com as questões da água entrando na sua casa, como a questão de animais, já que estão na beira do rio e esse tipo de coisa. Temos a parceria do Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro faz essa parceria com a gente, para que a gente possa dar um suporte melhor para esses ribeirinhos. Pois é, a parceria também existe com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o que diz respeito a uma assistência também a essas famílias. Vale lembrar que esse ano, mais uma vez, além das enchentes, temos também o grande problema que é a pandemia. É, existe um cuidado suficiente, não só da Assistência Social, como da Secretaria de Saúde e do nosso prefeito, nosso secretário Davi Brandão, para que a gente não aglomere essas famílias. Estão sendo disponíveis escolas, as escolas cada qual tem suas salas, e vão ficar cada família em uma sala, para que não se crie um aglomeramento de família também devido à pandemia.